Pessoal, vamos falar sobre o jogo Axie Infinity, que tá fazendo uma moda danada aí, porque o pessoal diz que gosta, que dá dinheiro, que você consegue jogar e ganhar dinheiro jogando. Ih, peraí não, eu peguei a imagem errada aqui. A imagem é essa daqui, é que é tão parecida que eu não consegui ver a diferença. Essa notícia foi sugerida por Ana Porca, capitalista opressora, Tianan Zaidan e impressora do Paulo Guedes. Então, Axie Infinity é esse joguinho aqui, tem a página deles aqui, Axie Infinity, muito bacana, muito legal, cheio de coisinha, e a proposta deles é um modelo novo de jogo chamado Play to Earn, em que você joga e ganha dinheiro jogando. Isso é uma coisa bastante estranha. Como é que eles justificam isso? Você vai aqui, ah, o Axie Infinity é pirâmide? Não, de maneira alguma é pirâmide. Pensa no Pokémon GO, que eles colocam aqui, Pokémon GO é um jogo que fatura bilhões e bilhões e coisa e tal. Pois é, qual que é o grande problema dessa história? É justamente que o pessoal paga pra jogar Pokémon, porque o Pokémon é um jogo muito legal. O Axie Infinity pode ser um jogo bem bacana também, mas pelo que me relataram, não é um jogo tão legal assim não. O pessoal tá jogando porque ele dá dinheiro mesmo. E aí, no final das contas, isso leva ao fato inescapável, que é uma pirâmide. Vamos entender esse assunto certinho, né? Como é que é esse jogo? Primeira coisa, eu confesso, eu não joguei. Não joguei esse jogo. Eu só vi gameplay de outros jogadores, de outras pessoas, até porque pra jogar esse jogo você precisa gastar 6 mil reais, mais ou menos, pelo que eu entendi, pra comprar os seus Axies e começar a jogar o jogo. Então, não vou fazer isso, eu não sou maluco de entrar nessa pirâmide. Vi outras pessoas entrando, ok, é direito. E veja, pirâmide é aquele negócio. Quem entra cedo na pirâmide, às vezes ganha dinheiro sim, tá? Não tô dizendo que é totalmente impossível alguém ganhar dinheiro no Axie Infinity. Como toda pirâmide, quem entra primeiro ganha. A questão é, meu amigo, quem entra depois, a coisa já não é tão garantida. Quem entra por último, só perde grana. Deixa eu explicar, então, como é que funciona o jogo. De novo, ressaltando, eu não joguei. Eu só vi isso em gameplay de outras pessoas, né? Primeira coisa que você tem que fazer pra você poder jogar o jogo é comprar 3 desses bonequinhos aqui, chamado Axies. Tem pra vender aqui no marketplace da Axie Infinity, estão na faixa de 0. alguma coisa Ethereum, né? Então 0.1 aqui, você acha alguns a 0.1 e coisa e tal aqui, o que dá uns 350 dólares, ou seja, isso dá em reais, multiplica por 5, mais ou menos, né? Vai dar 30 mil... 1.500 reais. Então, assim, realmente é caro pra você começar a comprar. Você tem que comprar 3 deles pra começar a jogar, tem que ter 3 desses caras. Aí depois que você comprou os seus 3 Axies, você entra lá no jogo, coisa e tal. Aí tem várias formas de jogar, você pode jogar você com um computador, pode jogar você com outros jogadores. E à medida que você vai jogando, você vai ganhando uma outra criptomoeda, que é uma poçãozinha ali, que essa você pode trocar por dinheiro ou pode comprar de outros jogadores pra fazer a chamada, a reprodução. Você junta dois Axies seus e ele vai dar um filhotinho. E daí, se der um filhotinho, você pode vender esse seu filhotinho aqui no mercado também. Então você vai ter dinheiro, você vai vender ele, vai recuperar esse seu investimento, né? Então, no final das contas, você pode ganhar dessas duas formas. Você ganha a criptomoedazinha do jogo lá de tempos em tempos. E essa criptomoeda, em determinado momento, você pode ou vender ela já direto pra ganhar dinheiro, ou você pode usar ela para reproduzir os seus Axies e aí vender o Axie resultante desses 3. Lembra, você precisa de 3 desses pra você jogar. E, bom, o jogo em si é divertidinho, é um jogo que parece com carta, parece aquele jogo de Pokémon de carta, que tem um monte de Magic Gathering, já deve ter jogado isso, e parece com isso, é o mesmo estilo de jogo. O que consta o pessoal, o que o pessoal fala, é que é divertido, a coisa tal, é bacana, mas não é essa coisa toda. O pessoal tá jogando muito esse tipo de coisa justamente porque dá dinheiro. E dá dinheiro por quê? Porque tem gente entrando no jogo ainda. Enquanto tiver gente começando a entrar no jogo, comprando Axie pra entrar no jogo, tranquilo, a pirâmide tá crescendo. Quem tá lá dentro vai ganhar dinheiro? Vai, vai ganhar dinheiro quem tiver lá dentro. No momento que não conseguir mais trazer gente de fora pra dentro, meu amigo, sinceramente, não acho não. O jogo teria que se manter, você fala assim, ah não, mas poxa, mas jogos como Pokémon GO, o cara tá sempre pagando e coisa e tal. É, meu amigo, mas essa é a diferença. Jogos como Pokémon GO, o pessoal está pagando pra jogar, entendeu? Tá pagando pra fazer o desenvolvimento. Esse daqui, teoricamente, o desenvolvimento tá saindo de graça, é isso? E mesmo, ah não, ele sai de uma fração, um imposto sobre essa criptomoeda do jogo. Como é que é o nome da criptomoeda? Acho que é SLD, um negócio assim, tem uma... Tem um nome aqui, a criptomoeda do jogo. O fato é o seguinte, para o jogo se manter, pra um jogo ganhar dinheiro, ele precisa que as pessoas gostem de jogar, as pessoas jogam por prazer. No momento que você tá jogando para ganhar dinheiro, não é a mesma coisa, não quer dizer que tenha o mesmo apelo que um jogo tradicional. E esse é o problema da coisa. Ele tá muito bem disfarçado, tem uma justificativa muito bacana, se você ver os vídeos institucionais do jogo, é um negócio muito legal. Mas, meu amigo, cuidado, é pirâmide. Ah, isso quer dizer que você não vai ganhar dinheiro? Não, mas o meu primo comprou a Axie e ganhou dinheiro. Não, eu não tô dizendo isso. Com toda pirâmide, você entrou na pirâmide na hora certa, no início, você ganha dinheiro, sempre. E como é que isso vai começar a dar problema? Vai começar a dar problema quando o pessoal não conseguir mais vender os Axies. Por quê? Porque não tem mais ninguém querendo entrar no jogo. Ah, o jogo é legalzinho? O jogo é legalzinho, mas não tem tanta gente assim mais querendo entrar lá. Então, não consegue mais vender os Axies, o preço vai cair, e aí começa a desabar a pirâmide. Quando isso acontecer, tipicamente, isso acontece muito rápido. Esse é o problema. O pessoal fica achando assim, ah, não, eu vou ficar vigiando aqui quando começar a cair mais ou menos os preços, eu começo a vender e saio fora desse troço antes de desabar a pirâmide toda. Não, não é assim que funciona. Esquema de pirâmide, tipicamente, meu amigo, quando você vê, acabou, não vale mais nada, virou lixo. Aquilo tudo que você botou lá, virou lixo. De novo, tem gente que vai entrar, que vai pagar o que botou de dinheiro lá, ainda vai receber mais dinheiro ainda no final? Pode ter gente que tenha nessa situação, sim. Mas toma cuidado, porque lembra, inclusive tem uma limitação que você não consegue tirar dinheiro do jogo em menos de um mês, se não me engano. Tem um prazo de limite ali que você, vamos supor, você entrou no jogo, você está negociando, sempre com a criptomoeda do jogo, né? Você comprou o Axie e você pagou o Ethereum, você pagou o dinheiro vivo do seu bolso. Ethereum, né? Que está valendo uma boa grana por aí. Então, para entrar, você pagou o dinheiro vivo. Aí, dentro do jogo, você começa a ganhar só a moedinha do jogo, né? Ganhando para cima e para baixo, coisa e tal, coisa e tal. Se você quiser vender essa moedinha do jogo, quiser botar isso no mercado, quiser transformar isso em real e coisa e tal, é uma outra, é uma distância grande, leva um tempo. Então, tem muita gente dizendo assim, ah, não, ganhei 7 mil, ganhei 8 mil, ganhei 7 mil... Mas, na verdade, não ganhou 7 mil, 8 mil em dinheiro. Ganhou na moedinha do jogo, que eles ainda não conseguem trocar por dinheiro. Vai levar um mês para trocar por dinheiro. Isso significa que, nesse meio tempo, ao longo desse mês, essa coisa desabar toda, não vai ter dinheiro no final para todo mundo. Então, olha só, eu acho muito bacana o conceito do jogo. O conceito de ser com NFT, de você usar NFT para os bonequinhos e coisa e tal, é tudo muito legal, parece muito bacana, muito divertido. Agora, eu acho economicamente insustentável. Tomem cuidado. Isso é, sim, uma pirâmide. Pode ser que você entre e ganhe dinheiro? Pode ser, tem pirâmide... De novo, falando mais uma vez. Pirâmide, tem pirâmide, se você entrar cedo na pirâmide, você ganha dinheiro. Não tem essa, não. Agora, tenha em mente, isso vai desabar em algum momento. Em algum momento, não vai ter mais gente querendo entrar ou que não tenha mais 6 mil reais para entrar, para bancar, para começar a brincadeira. E isso vai desabar. Então, boa sorte. Se o jogo for divertido, legal. Você vai ficar jogando ali. Ótimo. Você investiu 6 mil reais e ficou jogando o joguinho. Excelente. Mas toma cuidado, porque isso daí é uma coisa que não vai dar muito certo mais para frente, não. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.